Nicolina, sabe aquele box do banheiro que eu já tanto quer? Que você estava lhe prometendo faz tempo e nunca compra? Tá por fora, já comprei. Ah, você escolheu um blindex, né, Lourenço? Ah, não sei, acho que é. E tem película pra dar mais durabilidade e segurança? Ah, não precisa, aí eu já vou pagar. Não precisa pagar, cancela a compra. Por quê? Se não for blindex, esquece. Se não for blindex, esquece.